Oi gente, sou o Júnior Marinho, gosto de falar que sou cozinheiro e chefe de cozinha, já trabalho com cozinha profissional tem 9 anos, tenho restaurante em Goiânia já tem 3 anos que é o Joar Restaurante, e hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês e esclarecer algumas dúvidas a respeito da nossa profissão. Eu comecei a minha faculdade de Gastronomia em 2012, o curso de Gastronomia na verdade ele abre diversas áreas pra que vocês possam seguir dentro dessa profissão, eu resolvi me especializar na parte de restaurante, mas quando a gente estuda Gastronomia a gente pode ir pra várias áreas, vou falar um pouco sobre a minha área hoje, que é a parte de cozinheiro, eu gosto de falar que eu sou cozinheiro porque eu ainda fico muito dentro da cozinha, gosto da parte de estar ali com os meninos, de cozinhar junto com eles, mas preciso também falar pra vocês que hoje a maior parte do tempo eu faço a parte de chefe executivo do restaurante, que é onde eu faço a criação dos menus junto com a minha equipe, a organização da cozinha, fluxo da cozinha e toda essa parte que envolve todo o processo que tem dentro de uma cozinha de restaurante, mas o profissional de Gastronomia ele também pode ir pra algumas outras vertentes, como por exemplo, quando a gente se forma em Gastronomia a gente pode se tornar professor, a gente também pode ser um chefe consultor, onde a gente vai estar ajudando alguns restaurantes, bares, pessoas que resolvem abrir negócios dentro da Gastronomia, abrir os seus negócios, você também pode ir pra uma área de gestor, onde você também vai estar nessa parte, só que também levando um pouco mais pra parte administrativa do negócio, e a gente também tem outras áreas, como confeitaria, panificação, se eu posso falar pra vocês também no sentido de segurança alimentar, onde vocês vão estar ajudando os restaurantes a entender todo esse fluxo junto com o pessoal da área de nutrição, a entender os processos durante de uma cozinha, no sentido de como fazer fluxograma, contaminação cruzada, então a pessoa que se especializa em segurança alimentar, ela vai pra esse lado da Gastronomia, você também pode ser um personal chefe, por exemplo, você não precisa trabalhar dentro de uma cozinha, mas você pode fazer eventos relacionados a isso, personal chefe voltado pra uma alimentação mais saudável, personal chefe voltado pra cozinha brasileira, pra cozinha internacional, enfim, você sendo um personal chefe, você vai ser o seu próprio chefe no seu negócio, fazer seus eventos, como uma pessoa onde você vai ser ali, dono do seu próprio negócio, fazer seus próprios menus e ser um personal chefe, levando o seu conhecimento de cozinha pra casa das pessoas. E você também pode trabalhar numa área que eu acho muito bacana, que é desenvolver novos produtos, a gente tem uma área muito crescente dentro da gastronomia relacionada a isso, onde você pode criar produtos pra uma empresa, você pode criar um produto de congelados, que é uma área que tá crescendo bastante também dentro da área da cozinha. E é isso. Eu comecei a minha faculdade de gastronomia em 2012, depois de ter passado por dois outros cursos, eu sempre me identifiquei muito com a cozinha, mas eu nunca tinha pensado na cozinha como uma coisa profissional, até que eu decidi me especializar na cozinha, no curso de gastronomia, e o curso de gastronomia é um curso que varia entre dois a dois anos e meio, é um curso técnico superior. Eu acho muito importante a faculdade de gastronomia no sentido onde nós vamos entender toda a teoria e também a gente vai fazer a prática, né? No meu curso de gastronomia eu tive aulas tanto de economia quanto francês, inglês, segurança alimentar, essa parte mais teórica da coisa, e a gente também tem muitas aulas práticas no curso de gastronomia. Cozinha brasileira, cozinha internacional, panificação, enfim, são diversas matérias, e eu acredito que é um curso que ele exige um pouco de dedicação, porque a gente precisa estar muito atento, a gente está mexendo com fogo, a gente está mexendo com faca. No curso de gastronomia que eu fiz, nós temos um laboratório bem completo, a gente tinha um laboratório tanto de panificação, com todos os materiais que a gente precisa para utilizar e aprender a manipular os equipamentos, a gente tinha também um laboratório voltado para a cozinha, onde a gente tem fogão, forno, alguns equipamentos que a gente não tem na cozinha de casa, como termomix, termômetros, enfim, todos os equipamentos que a gente precisa para realmente começar a entender uma cozinha profissional. E além disso, a gente também tem uma cozinha fria, onde a gente faz a parte de garde manger, que é a parte de entradas frias, saladas, enfim. O curso de gastronomia te proporciona, além dos laboratórios completos, para que vocês tenham a vivência e a prática, como se fosse em uma cozinha profissional, e também a teoria. O curso precisa de você durante cinco ou seis horas, mais ou menos, durante as aulas práticas, às vezes a gente acaba estendendo um pouquinho. As aulas práticas também têm provas, como, por exemplo, cozinha de criação, onde a gente faz criação de alguns pratos, cozinha internacional, para entender o ponto certo de cocção de uma carne, o ponto certo de cocção de um arroz, os tipos de corte de legumes. Então, o curso vai te dando toda essa prática e teoria, ele também cobra isso de você, e as provas são como em qualquer outra faculdade, inclusive é uma faculdade que reprova. A gente tem alguns cursos de gastronomia que não são técnicos em graduação, que são apenas cursos mesmo, de, sei lá, três meses, seis meses, mas a faculdade de gastronomia, ela te cobra e te exige, e você pode reprovar e ter que fazer essas matérias novamente. Eu acho que, apesar do curso de gastronomia, ele ter essa parte de teoria, o mais importante para a gente, ainda no começo do curso, é a gente começar a fazer um estágio, porque na faculdade a gente tem uma vivência, mas quando a gente entra em uma cozinha profissional, a vivência é outra totalmente diferente. Eu acho que o estágio, ele já te dá uma noção para onde você quer se direcionar no curso, se você realmente quer trabalhar numa cozinha de restaurante, ou se você quer ir para alguma outra área, como aquelas que eu já citei para vocês. e costuma ser um curso bem corrido e que exige bastante, porque eu entrei no estágio ainda no segundo período da faculdade, eu fazia estágio de manhã, o curso à tarde, depois voltava para o estágio à noite. E isso fez com que eu adquirisse toda essa vivência e toda essa prática na cozinha para futuramente abrir o meu negócio e trabalhar em uma cozinha profissional também. Eu, na verdade, sempre gostei muito de cozinhar, eu venho de uma família de cozinheiros não profissionais, a minha família é muito grande, então meu pai, minha mãe, minha avó, todos gostam muito de cozinhar, então o meu ambiente dentro de uma cozinha não profissional sempre foi muito presente na minha vida, então eu já tenho essa vivência e sempre gostei muito de cozinhar até decidir tornar isso como uma profissão. Eu acho que não existe um perfil exato de um estudante para seguir a carreira de gastronomia, eu acho que o que mais se exige durante o curso e até mesmo para a frente da profissão é dedicação. A faculdade vai te dar essas habilidades, ela vai te dar essas técnicas e o conhecimento para que você possa evoluir durante a sua trajetória tanto no curso quanto na cozinha, então eu não acredito que exista um perfil, eu acho que exista mais ou uma paixão pela cozinha ou mesmo a dedicação de estar presente e querer trabalhar como um profissional de gastronomia, tanto como chefe, quanto cozinheiro, quanto professor, gestor, enfim, é dedicação e talvez até um pouco mais de vocação e essa paixão que eu desde sempre tive pela cozinha. O profissional de gastronomia, ele pode ir para algumas áreas dentro da profissão e eu vou explicar um pouco mais detalhadamente para vocês o que cada área dessa pode fazer e vou me usar como exemplo também. Eu decidi seguir para uma área da gastronomia onde eu comecei um estágio de cozinha durante seis meses. A partir daí, o meu antigo chefe, eu fiquei com ele quase sete anos, então a partir daí, de estagiário, eu fui para auxiliar de cozinha, onde a gente vai fazer dentro da cozinha todo o processo de mise en place que a gente chama que é a organização de todos os produtos para que a gente possa cozinhar. Então, o auxiliar de cozinha faz a higienização de legumes, ele faz os cortes da cozinha, ele faz o processo de etiquetagem dos produtos da cozinha que é muito importante dentro de uma cozinha também. Ele faz o processo de estar auxiliando ali o cozinheiro. A partir do momento que você sobe para cozinheiro, você começa a fazer uma outra parte da cozinha que é a finalização de produtos, a gente tem algumas divisões dentro da cozinha. Cozinha quente, praça fria e praça de carnes. A cozinha quente fica responsável por todas as guarnições dos pratos, como por exemplo, risotos, purês, arrozes. A praça fria fica responsável pelas entradas do restaurante, as entradinhas frias, como por exemplo, saladas, alguns petiscos e também sobremesas. E a praça de carnes fica responsável por todas as carnes que saem do restaurante. Então, isso é muito específico e o cozinheiro vai seguir para uma dessas três praças que ele mais se identificar. Então, o cozinheiro fica mais responsável pela finalização dos produtos e também por coordenar todos os estagiários e todos os auxiliares que tem dentro de uma cozinha, além de estar junto com o chefe da cozinha na criação de menus, na criação de pratos e também na hierarquia e no fluxo que a cozinha vai tomar. A partir daí, a gente tem o cargo de subchefe, que é a pessoa que vai coordenar não só os estagiários, mas também os auxiliares e cozinheiros. Ele fica mais responsável, na verdade, por organizar e gerenciar toda aquela equipe. Além de tudo, também fica responsável pela criação do menu junto com os chefes e com os cozinheiros. E aí, a gente vai para a parte de chefe de cozinha que, para mim, é chefe de cozinha barra chefe executivo que vai coordenar todas essas outras pessoas e, além disso, ele também vai ficar responsável por ficha técnica, que é a ficha que a gente faz de todos os pratos do restaurante para a gente entender a respeito de alguns custos, a respeito de desperdício e como que a gente faz para controlar toda essa parte mais econômica dos pratos e do restaurante. Vai ficar responsável por listas de compra do restaurante, vai ficar responsável também por gerenciar toda essa parte de etiqueta que também é feita pelos auxiliares e pelos estagiários. Então, essa é mais ou menos a hierarquia que a gente tem dentro de uma cozinha. Estagiário, auxiliar, cozinheiro, subchefe e o chefe de cozinha barra chefe executivo. Outra parte importante dentro do curso de gastronomia é o profissional que vai sair, vai fazer uma pós e quer se tornar professor. Eu acho que essa é uma parte muito importante também porque você sai do curso e, a partir daí, você também vai ensinar outras pessoas, vai trabalhar com palestras, vai se dedicar um pouco mais da área que você gosta, que é a confeitaria ou panificação ou cozinha internacional, cozinha brasileira. Vai começar dar aula para os alunos e também fazer algumas palestras, alguns eventos gastronômicos, algumas coisas relacionadas mais à área de ensino mesmo. Nós temos também o gestor barra consultor gastronômico que ele vai ficar responsável, por exemplo, eu quero abrir um restaurante, mas eu não tenho nenhuma ideia de cozinha, eu não tenho nenhuma ideia de como formar uma equipe de equipamentos. O consultor, gestor gastronômico, ele vai te dar uma consultoria, ele geralmente fica responsável por fazer todo o menu do seu restaurante ou bar que você vai abrir ou algum negócio relacionado à gastronomia. Ele vai formar a sua equipe, ele vai treinar a sua equipe, ele vai te dar a ideia de quais equipamentos comprar para a sua cozinha de acordo com o seu negócio, ele também vai te ajudar a fazer as fichas técnicas, que é muito importante para o restaurante também quando a gente fala a respeito de custos e ele vai ficar responsável por toda essa parte organizacional de como abrir um restaurante barra, barra, barra alguma coisa relacionada à gastronomia. Se você decidir ir para a área do personal-chefe, você vai ser o seu próprio patrão, o seu próprio gerente, você vai especializar na área que você mais gosta e a partir daí fazer eventos em casa, você vai fazer eventos também gastronômicos, aulas show, palestras, enfim. O personal-chefe, ele fica mais responsável ele vai mais para essa área da gastronomia. E uma área que está crescendo muito também é a cozinha voltada para pessoas que são intolerantes ou que têm alergia mesmo a alguns produtos como glúten, lactose, enfim. A área de veganismo e vegetarianismo também, então é uma cozinha que está crescendo muito e que ainda tem poucos profissionais. É uma área que exige muito estudo porque é uma área muito delicada, a pessoa que tem alergia a glúten ou a leite e ela não pode ter nenhum contato com esses tipos de alimentos. Então, é uma área que exige muito estudo, mas é uma área que está crescendo bastante e que se vocês se dedicarem também é uma área que abre uma gama de negócios gigantesca para vocês também. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o mercado de trabalho. Como eu já disse, nós podemos ir para várias áreas ali da gastronomia. Eu vou falar do que eu tenho um pouco mais de experiência que é uma cozinha de restaurante e vou contar para vocês como que é o dia a dia dentro de uma cozinha e como que funciona isso na prática. Já quero começar contando para vocês que trabalhar em uma cozinha não é tão fácil. A gente exige dias e horas e, enfim, são muitas horas trabalhadas. A cozinha é um ambiente que acaba se tornando um pouco estressante. A gente chega a atender, sei lá, 300, 400 pessoas por dia. A cozinha é quente, é um lugar que é perigoso porque a gente está mexendo com fogo e faca, então ele exige muito foco e muita dedicação. A cozinha é um ambiente que exige um pouquinho mais de silêncio, um pouquinho mais de hierarquia para que a gente consiga fazer todo aquele serviço funcionar. O mercado de trabalho hoje ainda não é tão valorizado quanto a gente gostaria, mas eu sinto que se a gente começar a fazer a diferença, se cada pessoa que entrar numa cozinha tentar mudar isso um pouco, como eu tento fazer aqui no restaurante que é valorizar os profissionais de cozinha como eu valorizo os meninos aqui e a gente acaba chegando num lugar onde a cozinha daqui a um tempo ela vai ser bem valorizada. O auxiliar de cozinha hoje ele vai ter um ganho médio entre 1.200 e 1.800 reais dependendo do restaurante, dependendo da estimativa de público. A gente vai para a parte de cozinheiro que hoje ele está ganhando entre 2.200 e 2.800 e a gente vai para a parte de subchefe e chefe de cozinha que tem um salário hoje de mais ou menos 3 a 4 mil reais. Quando eu falo que a gente precisa valorizar um pouco mais o profissional de cozinha eu falo isso porque trabalhar numa cozinha exige muito do seu tempo. A gente chega a trabalhar 8, 10, 12 horas por dia não existe feriado não existe Natal não existe Réveillon então essa dedicação ela precisa ser muito grande e eu acho que justamente por conta disso essa valorização ela precisa ser maior e quando eu falo isso eu não digo só na parte do patrão e funcionário mas eu digo também na parte dos clientes para que eles valorizem o trabalho que a gente faz numa cozinha para que a gente consiga servir o que a gente serve num restaurante então essa valorização ela ainda eu acredito que ela ainda demora um pouco para chegar mas eu acho que a gente fazendo a nossa parte a gente vai conseguir chegar lá. Eu venho de uma família de cozinheiros não profissionais então o ambiente da cozinha ele sempre fez muito parte da minha vida eu gostava muito de acompanhar meus pais meus tios e meus avós cozinhando a gente sempre se reunia nos finais de semana para fazer almoços jantares enfim eu tenho uma influência da cozinha brasileira muito presente na minha vida minha avó é do Ceará passou por São Paulo finalmente ela parou em Rio Branco que é onde eu nasci e minha avó constituiu família então a cozinha brasileira ela sempre teve muito presente e eu gostava de acompanhar meus pais meus avós no mercado escolher o produto fazer todo esse processo de ir na feira escolher levar para casa tratar e fazer a comida então isso sempre me deixou muito apaixonado pela cozinha até que então eu decidi fazer disso a minha profissão eu acho que para trabalhar na cozinha você precisa ter essa dedicação e esse amor e para mim é extremamente prazeroso trabalhar numa cozinha eu acho que apesar das horas trabalhadas eu acho que apesar dos estresses que a gente passa eu não me vejo fazendo outra profissão além dessa eu comecei como estagiário em uma cozinha eu lembro que eu estava no segundo período da faculdade eu fui participar de um concurso gastronômico que ia acontecer em São Paulo e meu antigo chefe foi um dos jurados quando eu voltei ele me chamou para estagiar com ele na cozinha e dentro da cozinha dele eu passei por todas as etapas que eu acho que a gente precisa passar dentro de uma cozinha eu fui estagiário depois disso eu fui auxiliar de cozinha depois disso eu fui cozinheiro e depois disso eu virei subchefe do restaurante dele então passar por todas essas etapas entender todo o processo de uma cozinha foi muito importante para mim eu trabalho há nove anos em uma cozinha profissional e isso já me proporcionou muitas coisas eu tenho o restaurante Joaqu aqui em Goiânia que já tem quase três anos a partir disso eu fui convidado a participar de um reality show de gastronomia na Globo que é o Mestre do Sabor que também foi muito importante para a minha carreira e após o programa o programa na verdade ele abriu muitas portas para a gente e além do restaurante a gente também abriu uma hamburgueria voltada para essa parte de cozinha brasileira onde a gente faz algumas brincadeiras com hambúrgueres não tão tradicionais a gente faz por exemplo o Zé Porquinho e Julieta que é um hambúrguer de porco com queijo minas e goiabada a gente vai fazendo essas brincadeiras da cozinha brasileira nos nossos hambúrgueres e a gente também abriu um bar voltado para essa parte de cozinha brasileira que eu acho que vocês já perceberam que é a minha paixão e que eu acho que é o que a gente precisa muito valorizar e o conselho que eu tenho para dar para vocês se vocês querem entrar nessa área é tenham dedicação tenham foco e tenham paixão pelo que vocês vão fazer assim como em qualquer outra área e espero que vocês encham cada vez mais o nosso mercado de trabalho da gastronomia porque ele é muito rico e ele está precisando de pessoas dedicadas como jovens como vocês que estão entrando no mercado de trabalho agora e é isso se vocês tiverem alguma dúvida coloquem aqui nos comentários embaixo e se quiserem falar comigo diretamente me sigam lá no Instagram e podem mandar DM que é Junior Underline Marinho e se quiserem conhecer um pouco mais do nosso trabalho arroba restaurante e se gostaram do vídeo curte aqui compartilha para a gente também que é muito importante para a gente poder disseminar isso aí para várias pessoas e eles conhecerem um pouquinho mais da trajetória dentro de uma cozinha no curso de gastronomia Transcrição e Legendas Pedro Negri